Está a todo vapor o programa Norte Conectado. Com ele, o Ministério das Comunicações vai levar internet por meio de fibra ótica para a região norte do país. Na última quarta-feira, foi aberto o prazo para que empresas de internet e fibra ótica manifestem interesse em operar e manter a infraestrutura que está sendo implantada na Infovia Macapá-Santarém, também chamada de Infovia 00. As selecionadas vão compor um consórcio para atuar nesse trecho, que tem aproximadamente 770 quilômetros, e vai interligar Macapá-Namapá com Almeirim, Alenquer, Monte Alegre e Santarém, no Pará. O diretor de Engenharia e Operações da RNP, Eduardo Grisende, explica que as empresas selecionadas são chamadas de operadores neutros. Isso significa que elas vão compartilhar parte da infraestrutura, fornecendo fibras óticas, canais e até a capacidade de transmissão para os clientes finais, dando condições de competição no mercado. A escolha de um operador neutro com essas características para este projeto da Infovia 00 do programa Norte Conectado, que está sendo implantado com recursos públicos, é uma forma de compartilhar com o setor privado e significa um grande avanço para as comunicações do nosso país, porque o investimento é público e o uso é compartilhado com o setor privado. As empresas interessadas podem consultar mais informações no site da RNP, que é a detentora do direito de toda a infraestrutura. O site é www.rnp.br. A Infovia será composta por cabo com 48 fibras óticas, instalada sob o leito do Rio Amazonas. A previsão é que a infraestrutura possa beneficiar quase um milhão de pessoas nesse trecho. Com o programa Norte Conectado, o MCOM vai levar conexão ultra rápida a escolas, universidades, hospitais e órgãos do Poder Judiciário. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges.